Mais de 70 ambientes exploram a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais na edição da Casa Cor deste ano. Neste ano, a Casa Cor tem a proposta de mostrar ideias brasileiras de corpo e alma. Imagine então, num ambiente cheio de glamour, uma parede de pau a pique. Dá um toque rústico e ao mesmo tempo inovador, né? Por ser antigo, mas ao mesmo tempo é inovador. Os arquitetos também apresentam soluções para apartamentos cada vez menores. Este aqui tem 21 metros quadrados. Para ter espaço para circular durante o dia, a cama fica suspensa lá no teto. Mas na hora de dormir, é só puxar num sistema de contrapeso e voilá! Cama! E de casal, hein? Já na área de sustentabilidade, todos os ambientes usaram luz de LED. E com a falta d'água, como ficam os jardins, hein? Ele é um jardim esteticamente duro. Aí a gente esbarra em cactos, em agaves, em dracenas, em laços de fita. No mundo com recursos cada vez mais escassos, o desafio é reaproveitar mais e gastar menos, inclusive na hora de morar. Que tal, então, essa proposta? Um container? Parece estranho? Olha, peraí. Não avalia ainda. Dá uma olhada lá dentro. E aí sim, você diz o que acha. 120 metros quadrados com três quartos. É a junção de quatro containers. As estruturas receberam proteção acústica e térmica para dar conforto igualzinho a uma casa. Nós fizemos toda a proteção em lã de garrafa pet, que também é sustentável. Você pode cortar o container em vários lugares, todos os ambientes aqui tem janela, portas e tudo mais. Muito mais rápido do que a construção normal. Um ano, na alvenaria convencional, com estrutura, com tudo mais, aqui você fez em 15 dias com revestimento, com tudo. Aqui do lado de fora, mais container. Aí subindo aqui, dois, três degraus, encontramos a piscina. Ao lado da piscina, o deck. E ainda uma horta suspensa que tem como base caixas de laranja usadas. No piso, pallets. Esses estrados de madeira usados também para transporte de carga. Se você pensar que você pode levar esse projeto, essa ideia, para uma disseminação de casas até mais populares, você tem uma possibilidade de solução bem interessante para a economia. Moraria, com certeza. Ainda mais com uma piscina e uma jacuzzi lá. A Casa Cor fica até 12 de julho no Jockey Club de São Paulo. Os ingressos custam R$ 48,00 entre terça e sexta-feira, e R$ 60,00 aos sábados, domingos e feriados. Idosos e estudantes pagam meia entrada. E quem for de bicicleta também tem direito ao desconto no ingresso.